Fala, galera! Beleza? Hoje o nosso TBT BBB está em clima de novembro. É isso aí. A eliminada da semana teve seus dias de mocinha. Protagonizou uma reviravolta na trama com um retorno digno de Tieta. Mas também sofreu e viu seu coração cheio de buraquinhos. Mandei bem nessa apresentação, hein? Eu amei. Dig lá. Amei. Nossa, esse é o meu momento. Gostou, né? Nossa, me senti o quê? Atriz. Digno de rainha. Estava com saudade disso. Mas é isso, é. A gente precisa não conhecer. O retorno à La Tieta foi maneiro. Nossa, adorei. Carlinha, olha só. Agora a gente vai viver um momento aqui de ex para ex. Porque, inclusive, quero até te dar as boas-vindas. É a família ex-BBB, cara! Que saudade! Ó, Carlinha, vamos lá. A gente vai rever aqui alguns dos seus momentos mais marcantes na casa. E aí, além de apresentadora, eu também sou ex-BBB, então eu vou dizer o que eu faria se estivesse no seu lugar. Tá ótimo. Beleza? Não, até eu vou falar o que eu faria no meu lugar. Boa! A gente se reinventa no jogo, então. Que privilégio, meu. Muito obrigada, Vi. De verdade. Então vamos para a primeira situação. Quando me chamam de VTzera. A Carla, ela repara aonde está a câmera e fica do lado do negócio. Ela se posiciona com toda a câmera. Ela se posiciona para ficar direitinho no merchan, que é para aparecer mais no programa. Só que é totalmente forçado. Isso ela faz direto nas festas, nos negócios. Nossa, a gente está dançando lá com todo artista. Ela procura um lugar que vai ficar bom na câmera, o fundo, blá, blá, blá. Ela procura esse lugar. Ela vai e ela sempre procura alguém para fazer com ela. Para não ficar o vento dela sozinha. E ela faz o negócio bem VTzado, assim, ó. Ai, Sara. Sara me ama, né? Ela é boa de reparar nos outros, né? Falaram no Twitter também que se a Juliette sumir, podem procurar na boca da Sara que vai achar lá. É verdade. Pode ser. Fica a dica. Mas, Carlinha VTzera, existia ou não existia? Cara, de fato, nas ações, existia. Porque, querida, eu sou cantora. Mentira. Eu sou atriz. Então, assim, nos momentos que eram necessários, ter uma leitura de alguma coisa que exigia da gente uma atenção. É óbvio que eu, pela minha experiência de TV, eu sabia que eu tinha que me portar de acordo com aquela situação. Agora, nas festas, Sara, me poupe. Sara, vamos beber. Eu acho que cada um lida também com o seu benefício ali. Carla Dias, a atriz, já trabalhou com câmera. Se posicionar, às vezes, pra pegar o melhor ângulo, incrível. Mas era só nessas questões, tá, gente? Porque, de resto, meu bem... Mas eram só nesses momentos específicos de ação, de alguma atenção maior que o grupo tinha que ter. Então, assim, rolava assim, tipo, vem pra cá, amiga. E você sempre agradecia a marca também no final da ação. Você falava, obrigada, marca tal. É todo mundo fazer isso. Porque todo mundo quer o quê? Patrocínio. Não, mas eu acho que no meu caso ali, eu não conseguia tanto ter essa noção de posicionamento de câmera. O ponto de vista da galera aqui fora, muda demais. Então, quem gosta de mim vai amar que eu tô ali produzindo um VT. Teve um momento que eu fui dançar na chuva. E aí, a galera que torceu pra mim, isso vai ficar lindo no VT da final, ela de braços abertos, a chuva. Quem não gostava de mim já ia dizer, ai, foi dançar na chuva, vamos aparecer no VT. É verdade. Tudo depende dos olhos de quem vir. A minha chegada de Dami, por exemplo, foi o VT da minha vida. Vamos pra próxima situação. Vivendo o meu momento, Carla com C. Qualquer coisa me bota no paredão. Uma impressão minha, ou a Sarah deu em cima do Arthur? Não. Não, não. Não, não, não. Não, viaja não. Não, eu tô falando sério. Não, não, não. Tô falando bem sério. Assistindo em alguns momentos, quando estavam os dois assim, ela cantava olhando pra ele. Não. Eu acho que não. Também acho que não. Eu senti isso. Então, por que que eu perguntei isso? Porque teve um momento que eu tava no quarto, e aí a Sarah tava falando sobre os homens, que a Sarah gosta de falar muito sobre os meninos, né? Até porque ela tem muita intimidade, que ela tava no quarto lá com os meninos e tal, ela tem muita amizade com eles. E aí, em algum momento, eu tava fazendo alguma coisa no quarto, e ela falou, não sei o quê, ele é bonitão, não sei o quê, não, não, não. E aí, a câmera fez exatamente assim, e cortou pro Arthur, que tava, tipo, em outro ambiente da festa. Aí, eu fiz assim, falei, ahn? Falei, gente, será que tá acontecendo alguma coisa que eu não tinha reparado antes? E aí, o que que eu fiz? Fui perguntar pros meus amigos, e aí eles falaram, ahn? Não? Eu falei, então não, então tchau. Não, a galera nas redes sociais até comparou um pouco, fez um meme com a cara da Carol em você, porque a Carol sentiu ciúme. Ah tá, agora eu entendi a comparação. É, porque a Carol... Ai, gente, não, mas para, zero comparação, porque foi outro contexto, eu vi uma situação ali, eu não criei, foi bem diferente. Agora, Vivian, você também que faz parte desse time de ex-BBBs, existe uma preocupação dentro da casa de perder o companheiro, assim? Tem alguma coisa assim de talarico, que a nova palavra na minha época era fura olho, agora é talarico. É, eu também tinha nessa época. Gente, eu acho que a preocupação tem que ser aqui fora, viu? Porque lá dentro é bem difícil. Tô aqui, na minha situação, formei um casal. Se vem uma terceira pessoa querer entrar no casal, aí realmente é coragem, viu? Porque noção não tem. Noção não tem. Não, mas de verdade, a minha preocupação não era nem perder. A minha preocupação era fazer a fofoca mesmo, entendeu? Só isso. Vamos para a próxima situação. Quando alguém falar mal de mim e depois descobre que vai ter que me engolir. Eu sei. Sério, eu chamei ela de chatinha. E eu chamei de várias coisas. Ô Ju, vem aqui. Eu amo a Juliette. Não, eu quero rir, me der. Tá muito engraçado. Eu amo a Juliette. A Juliette consegue ver tudo com leveza. Eu amo a Juliette. Cara, a gente é sagitariana, né? Então a gente é muito realmente parecida. Ela é um pouco mais, talvez, mais explosiva. Ela fala muito mais. Eu tenho um jeito um pouco mais diferente. Mas assim, o pensamento é sempre o mesmo. E eu ia rir da mesma forma se eu estivesse no quarto. Mas essa coisa de ficar com medo, porque falou mal da coleguinha que foi para o Paredão Falso, certamente alteriu. Eu ia dizer, lascou. O Brasil está lascado. Já ia receber ela de joelho. Eu já ia fazer assim, ó. Mano, me tira logo daqui que eu falei mal dela. Não, me leva. Me leva lá. Abre a porta, porque não dá para dormir. Muito bom, muito bom. Gente, foi muito engraçado. Porque quando eu voltei, eu vi a cara de todo mundo que falou mal de mim. Todo mundo sentadinho, assim, tipo, muito... Rabinho entre as pernas. É. O rabinho lá dentro. Todo mundo, assim, muito perdido. Tadinha. Você fica até com pena mesmo. Ah, eu fiquei com pena. Só que não. Quando eu acho que chegou o meu pedido no restaurante, mas era para a mesa do lado. O que é isso? O silêncio da noite. O que é maravilhoso? Eu fico imaginando nós dois. Mas eu não estava olhando para ele. Não, mas é o coisa da câmera. É a gente, não. É a gente, não. A gente, não. Juntando. Juntando. Os oito milhões de seguidores. Olha. Não. Eu não estava vendo ele, não, gente. Eu estava vendo o Fiuk e o Rodolfo. Essa ilusão foi toda nossa aqui fora mesmo. A gente riu muito com isso, porque no final das contas, super parecia que ele estava caminhando para encontrar a mocinha quando a gente vê no dia. E a gente achava que vocês iam dar aquele beijo de novela, cinematográfico. E aí ele ficou um tempo ainda cantando para alguém que a gente achava que era você. Demorou um tempo. Aí depois, no final das contas, eu ia ir curtindo a música, viajando, tipo, e vocês aqui pirando. É, não, mas vai se preparando, porque assim, a gente que assiste Big Brother a gente é pirado mesmo. Agora a sua participação por mim foi intensa, hein? Foi. Nossa senhora. E agora a gente vai ver o que a galera do Twitter andou falando de você durante a sua passagem pelo BBB21, beleza? Vamos lá então para o primeiro tweet. É da E. Carolzinha. Eu indo chamar a Carla Dias de trouxa, sendo que eu deixei a mesma pessoa terminar comigo cinco vezes. Ô, mana. Isso muita gente falou, né, Vivian? Muitas mulheres se identificaram com a Carla e falaram, pô, quem nunca fez isso, atira a primeira pedra, né? Mulherada é amacharada também, porque todo mundo já se iludiu ou então acreditou num amor que não era um amor tão grande assim. Opa, já aconteceu muito comigo. Sempre gostei mais. Quem nunca se jogou, gente, está aí. Mas assim, eu acho que ser trouxa é muito delicado. Sim, fui trouxa, me cobrei muito, chorei muito quando vi as coisas que eu não tinha percebido, as coisas que não eram mostradas para mim. Porém, eu acho que nós, mulheres principalmente, a gente não pode ficar ai, eu sou trouxa, a gente não é vítima também não. Vamos assumir? Sim, assumimos. Nós temos sentimentos, somos corajosas por assumir esses sentimentos e, cara, somos fortes por isso. Então não somos trouxa, somos mulheres. Então fica aí, minha dica. Aplausos, aplausos, aplausos aqui na terra. Por favor, obrigada, obrigada. Porque a gente é sempre julgada pelas atitudes de macho escroto. Falei em macho escroto? Pode falar, aqui é YouTube. Vamos para o próximo, hein? O De Tavares falou, deram a faca e o queijo na mão da Carlinha. Por enquanto, ela jogou a faca fora e está esfregando o queijo na parede, mas coisa boa pode vir aí. Com certeza, porque o quê? Eu comi o queijo. Resolvi comer o queijo. E está tudo certo. Cortei com a faca e comi. Eu acho que a galera aqui fora também esperava que visse muita coisa, mas, gente, não tem como prever o que vai acontecer no paredão falso. O paredão falso, às vezes, ele pode ter um outro lado para a pessoa que está ali assistindo, que é a pessoa se embaralhar com tanta informação. E foi o que aconteceu um pouco comigo, sabe? Porque veio muita informação e aí logo eu tive que voltar para casa. Então eu preferi esperar um pouco. Eu não ia apontar o dedo na cara de ninguém porque eu não sou essa pessoa, mas eu estava ali esperando para jogar com a minha coerência. Eu acho que eu não ia conseguir segurar, entendeu? Eu acho que é muito do perfil de cada um. Mas certamente eu ia puxar ali minhas amiguinhas. Gente, vocês não acreditam. Mas eu fiz isso! Peguei Camila e João. Vocês não viram isso? Só que demorou, demorou. Demorou uns dias. Você conseguiu. Quanto é que você ficou falando para eles do poder? Peguei eles dois e levei para a dispensa. Foi acho que no mesmo dia. Mas eu peguei os dois e levei para a dispensa onde a gente teve uma conversa. Eu contei qual era o meu poder. Não, ali na dispensa ainda não. A gente ficou assim, meu Deus, ela não vai contar qual é o poder. Aí ficou ainda fazendo mistério. Não foi na dispensa que eu contei o poder? Não, rolou muito mistério. Foi na academia, eu acho. Não, já foi ali perto da piscina. Você respeite minha especialista em BBB que ela sabe mais do que você. Não lembro. É o poder de ver tal anjo. É o poder de ver tal anjo. Não, mas eu achei que a sua estratégia foi boa porque todo mundo se entregou. Você estava me contando as coisas. Não, todo mundo se entregou real ali para você. Não precisou nem falar nada. Exatamente, eu não precisei falar nada. Eu acho que o fato de você fazer uma fofoca, talvez ela poderia interpretar de uma outra forma. Sim, total. Como se eu estivesse maldando ou botando uma pilha. Eu cairia nesse risco completamente. Porque eu ia fofocar, mas eu ia dar nome aos bois e daí ia dizer onde é que estava sentado. Mano, era ali na mesa. Estavam os quatro assim. Aí ela falou isso. Depois ele falou isso. Papadeiro. Foi assim. Churrasquinho de Juliette. Gente, a Vivi ia voltar igual um furacão. Maravilhosa. Ai, meu Deus. Mas vamos lá que temos mais tweets. O Guglóis falou assim. Olha, Vi Tube falando bem de Carla agora para o João. Vai que é outro paredão falso, né? KKKKK. É porque na outra vez, quando você saiu, o Vi Tube não falou tão bem assim, né? É verdade. Não, maravilhoso. Agora ela já aprendeu. O Guglóis, cara. O Bruno é incrível. O Bruno te adoro. Vamos para o próximo tweet. Lumena, aleluia. Atire a primeira pedra quem nunca se iludiu por alguém e caiu em uma cilada de relacionamento tóxico. Carla não merece sair só por causa de suas jornadas amorosas. Pô, e Lumena, hein? Quem diria estar com o queixo caído? É Lumena. É Lumena. Lumena, real. Não é a DM de Lumena, não. É Lumena mesmo. Mas é o oficial, a robô oficial. Oficial. Gente, nossa, aleluia. Mas você viu, o BBB fez bem para as pessoas. Sabia que ela sempre foi muito inteligente, Carlinha. Eu acho que é porque na verdade ela não tinha... Ela não tinha todas as cartas, né? Ela também tinha uma barreira comigo que, enfim, ela não conseguia conversar comigo. Então, por isso, o meu espanto. E, nossa, eu fico muito feliz que ela tenha visto. E eu acho que ela percebeu também que talvez tenha faltado, né, essa abertura de conversa. Poxa, obrigada porque ver uma mulher apoiando outra mulher numa situação dessas, nossa, é muito fortalecedor. Então, Lu, muito obrigada. Nunca duvidei da sua inteligência e da sua força feminina. Beijo pra você. Mas, ó, papo sério agora, hein, gente? Aqui no TBT, a gente não costuma ter torcida, mas o que estão fazendo com ela não é certo. Ela está sendo muito maltratada. Eu não vou nem falar porque, assim, pra mim é muito doloroso, é muito doído tocar nesse assunto. Eu vou chamar minha amiga Mari Gonzalez porque ela vai falar melhor pra vocês, tá? Eu aposto que ela vai trazer uma solução pra uma questão tão delicada como essa. Pode rodar. Eu tô chocada, viu, Vivi? Pra que fazer essa maldade com a pobrezinha? Você viu eles comentando de mim, é isso? E não é um participante, não. É a pele dele, gente. Mas eu nunca fui reconhecida pra ele. Tipo, nunca, nunca, nunca. Com tanto produto maravilhoso da Avon, eu ia sair plena e muito bem cuidada. Eu não sei se é preguiça, se eles acham complicado ou se nem sabem por onde começar. Mas eu vou mostrar pra vocês como é simples ficar toda vitaminada com o trio de Renew Vitaminas na nossa rotina. Já deu de trouxa que eu já passei nesse programa de trouxidão. Thaís, acorda, pedra. Se eu tivesse lá, galera, com certeza eu não ia dormir de maquiagem. Depois que acabasse o ao vivo, enquanto eu tivesse quebrando minha cabeça pra entender o que o Thiago falou, já ia pegar minha água, me selar e já ia limpar todo o rosto. Parte número 1, hein? Já que a gente tá sendo filmado o tempo todo, tem que lembrar de dar aquele glow na pele, aquele up. Pra isso, eu usaria a vitamina C. Esse daqui é meu produto favorito. A pele fica saudável, fica iluminada, além do frescor que dá. Passo 2, hein? Depois de limpar e tratar, a gente vai hidratar. Porque se for pra virar meme na internet, que pelo menos eu esteja hidratada, né, gente? Esse Renew é novo, com pró-vitamina D. É basicamente uma dose diária de sol na nossa pele e garante 72 horas de hidratação. Tô chocada, viu? Viu só? A gente faz rapidinho o passo a passo de skincare. Aí depois volta a falar de voto, de jogo, de paredão. Ainda fica com a pele maravilhosa pra fazer uma make babada no dia seguinte. Eu tenho certeza que se eles cuidarem melhor dela, dê atenção e carinho, a pele deles vai perdoar. Ela não vai guardar rancor, não. Me perdoa por ter te magoado tudo, a minha alma, do meu coração. Ah, peguei vocês. Mari, sua linda, amei suas dicas. Obrigada, viu? Saudades. E por aqui, o nosso TBT BBB vai chegando ao fim. Carlinha, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá? Você é maravilhosa. Eu já sabia. Ai, obrigada. Obrigado, tá? Parabéns, Carlinha. Você é acolhida por vocês. Não, é aquela coisa que eu te falei, já pega aí os momentos bons. Depois desse turbilhão de informações, realmente tá sendo muito importante isso tudo pra mim. O BBB é muito importante, mas assim, sair e ver todas essas informações, abrir os olhos dessa forma, é muito emocionante. Então, muito obrigada a todos vocês que estão me acolhendo, muito obrigada a todas as mensagens. Eu ainda não consegui ver todas, mas eu prometo que logo, logo vocês terão resposta. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa, Carlinha. Sucesso, viu, Carlinha? Pra nós. E olha só, quinta que vem tem mais TBT, tá? Com o próximo eliminado. Quem você gostaria que fosse, hein, dona Carla Dias? Brunel. Para, para, para! Não fala, não fala! Enquanto isso, a gente continua em clima de BBB no Multishow. Todo dia tem 45 minutos ao vivo na TV. depois do programa na Globo, tá? E lembrando que toda quarta-feira tem aquele nosso papo gostoso com o eliminado da semana no nosso BBB A Eliminação, viu? Não vai deixar a gente na mão. Precisa estar com a gente. Um beijo! Valeu, galera! Um beijo! E até a próxima! Obrigada! Tchau, tchau!